A lei é a 6.915 do deputado Delmasso e ela encanta pela simplicidade. Nós estamos aqui com três representantes da sociedade civil que serão diretamente beneficiados, eles e suas comunidades, por conta dessa lei. E a gente vai exatamente debater para você aí na ponta também saber que é possível. Deputado, prazer demais estar aqui, muito bacana. Meninas e menino, essa lei, ela facilita a manutenção, né? É o nosso quadra, né? Exatamente. Facilita a manutenção de pequenas coisas que às vezes são tão cheias de entrave. É mais ou menos isso? É, na verdade é o seguinte, o objetivo da lei são dois pilares. Primeiro, empoderar e segundo, resolver o problema. Empoderar a sociedade civil organizada, as prefeituras comunitárias, que em Brasília, nós já temos uma tradição disso. E resolver o problema que muitas vezes os prefeitos comunitários acabam virando só ouvidor. É verdade. Ele pega lá, a comunidade vai lá, reclama, bate na porta, faz a reclamação. Trapanha. É. E aí o que que acontece? O prefeito comunitário vai para os órgãos oficiais do governo para tentar resolver o problema e aquele problema acaba entrando na burocracia e muitas vezes se perde e problemas que assim duram anos para resolver. Coisas simples, como por exemplo, poda de uma árvore, roçagem talvez no lugar ermo, a troca de iluminação pública no lugar onde existe ali perigo de assalto, enfim. O conserto de um parquinho, de um parquinho. Por exemplo, nós temos as quadras poliesportivas, né? Muitas delas já sem manutenção nenhuma, enfim. Então isso, na realidade, empodera a sociedade civil por meio das suas organizações, que são as prefeituras comunitárias, para que se elas quiserem apresentar uma proposta ao governo, um plano de trabalho ao governo, e aí qual seria o papel do governo? É transferir o recurso para que essa prefeitura ou essa organização possa estar executando aquilo que ela propôs. Essa lei é de julho de 2021. Exatamente. Ela entra, ela já vale quanto? Porque sempre me parece que tudo vai ser demorado, tudo vai ser burocrático, mas parece que a coisa já está andando. Na realidade, ela é de julho desse ano. A efetividade dela é a partir de janeiro de 2021. Então já em janeiro de 2021 já vai ter um orçamento específico para a política chamada Nossa Quadra, certo? Onde os prefeitos comunitários ou as prefeitas comunitárias vão poder apresentar o seu plano de trabalho no órgão do governo, que deve ser decidido, provavelmente a secretaria de governo. E lá, toda tramitação, a burocracia não vai ser muito, vamos dizer assim, não vai ser um trâmite muito burocrático, porque a lei, além dela ser muito específica, ela é muito fácil de se avaliar. É só pegar o que está feito ali, tem o valor, se a associação tem todas as certidões, se aquilo está avaliado com preço de mercado. Se tiver, assina lá para fazer o termo de fomento. E aí tem uma novidade também, que nós estamos fazendo uma discussão, que o BRB vai entrar como parceiro na Nossa Quadra e vai fornecer o cartão Nossa Quadra para cada prefeitura que fizer a sua, que receber o recurso, e além disso vai ceder um sistema de gestão desse recurso para facilitar na prestação de contas. Isso é mais fácil. Que muitas vezes, assim, você vai contratar, um exemplo, daí você vai contratar um jardineiro, né, para cuidar ali da área verde da quadra. E aí, ele, para você, muitas vezes, fazer o pagamento, aí você faz por PIX ou pode fazer por transferência bancária, e na hora que você vai fazer a prestação, você acaba perdendo aquele comprovante. Neste caso, o BRB tem um sistema que ele já faz para as escolas, por meio do PEDAF, então esse sistema vai ser adaptado para a nossa quadra, que vai facilitar e muito, viu, muito a prestação de contas. Que vai ser só para isso, você já tem extrato ali. Não só o extrato, mas você vai poder colocar, por exemplo, o número da nota fiscal eletrônica, então a prestação de contas vai praticamente ser pronto. Certo? A única coisa é, no final, anexar as fotos do antes e depois, né, daquilo que você fez para fazer a comprovação. Como é que vocês se sentem com essa lei há poucos dias dela existir junto às suas comunidades? Bom, como eu falei, eu acho... Você é a Tânia. Eu sou a Tânia Coelho, prefeita comunitária do Setor Habitacional Bernardo Saião, Guarapá. Eu fiquei muito feliz quando o Del Março apresentou essa proposta, que era uma reivindicação antiga, né, deputado? Da gente valorizar os prefeitos comunitários e dar um pouco de autonomia. Quando ele falou isso agora pouco, eu acho que isso é uma necessidade. É verdade. Eu sentia, né? Porque você simplesmente, você porta-voz, isso te desmotiva muitas vezes. É verdade. Porque no momento que você ouve o pedido de uma comunidade, você consegue executá-la através desse projeto, é um ganho, né? Até porque nós vamos ter uma facilidade, como o Del Março já falou agora há pouco, deputado, das questões de eliminar as questões de licitação. Então vai facilitar muito a questão de que a gente possa receber esse recurso e trabalhar com ele da melhor forma possível. Então eu acho que é bacana mesmo e que bom que vai entrar em prática, né, né, Cláudio? O ano que vem. Para nós é isso. Eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade com relação, medo de mexer com dinheiro público, com a questão da prestação de contas. Mas agora com essa alternativa entre BR e B, e o que você falou, já é um passo a mais para dar uma segurança jurídica para que nós possamos usar esse dinheiro. 200 mil reais é pouco, mas para nós dá para fazer muita coisa. Nossa, Eustáquio já está com o projeto pronto. É verdade. É verdade. Eu sou o general de Eustáquio, prefeito da SQM 316. Bom, assim que a lei, que o deputado derrubou a lei, que nós tomamos o conhecimento da lei, os síndicos da quadra, nós somos 10 associados, nós já nos reunimos, já elaboramos o projeto. O projeto já foi todo construído, deu aí 42 páginas, já aprovado pelo conselho, porque a nossa parte tem um conselho também, que é o conselho de síndicos, né, que avalia a proposta. E evidentemente que quando a gente tomou conhecimento, a gente já se reuniu para poder ver as nossas prioridades. Embora o recurso, o deputado, a colega tenha dito que o recurso é pequeno, mas ele é um recurso pequeno que vem nos salvar de um monte de coisas nos ajudar nisso. Para quem não tinha recurso nenhum, é o momento em que a gente vai poder, evidentemente, resolver uma série de questões que nós encontramos nos nossos espaços coletivos e devolver para a sociedade, para a comunidade, aquilo que a gente espera que a comunidade tenha. Um bem-estar, uma capacidade de reunião num grupo, num parquinho, num gramado, e que ele possa ter toda a segurança, tanto ambiental, segurança no sentido de segurança pública mesmo. Evidentemente que ele possa usufruir do espaço público dele. Você tem alguma dúvida agora, assim, que você queira perguntar ao deputado? Não, como nós já construímos o projeto, nós já elaboramos o projeto, o projeto já foi, inclusive, encaminhado com a assessoria do deputado, que já deu uma pré-avaliada. O que nós tínhamos de dúvida, nós sanamos ao longo com a assessoria, que ela foi muito eficiente no ponto de vista de ir sanando as nossas dúvidas. E o que pairou em relação à dúvida ou em relação ao gasto era, principalmente, sobre a prestação de contas, que já foi esclarecido, e também se podíamos fazer contratação direta. Por exemplo, precisamos de um jardineiro. A prefeitura vai ter esse poder para contratar um jardineiro com o recolhimento dos impostos, pagamento de salários, etc. E você já tem a resposta? Já temos a resposta. Sim? E o que vai facilitar, viu, Mônica? Na realidade, a lei dá essa autonomia para o prefeito comunitário, para a prefeitura comunitária. Vai poder, por exemplo, fiz aqui um orçamento e vi que, ao invés de contratar uma empresa, eu vou contratar um profissional autônomo. Pode fazer? Sem problema nenhum. Importante que, para a prestação de contas, faça o contrato, aí a parte burocrática, você faça o contrato, o pagamento seja feito pela conta, tem que ser feito pela conta que vai ser aberta, com o cartão que o BRB vai dar, enfim, para ter todos os... Mas isso é justamente para, não só empoderar, mas para que você possa, como o recurso é pouco, você possa otimizar os recursos, ou seja, pegar aquele recurso que é pequeno, mas você fazer várias obras. Mônica, vou te dar um exemplo. Claro. Tempos atrás, há uns 15, 10 anos atrás, nós andávamos nas escolas públicas do DF e a gente tinha vergonha. Porque as escolas deterioradas, assim, enfim. Hoje, quando a gente entra numa escola pública, em algumas, na sua grande maioria, parece que nós estamos numa escola privada. Tem hoje escola pública que, para você ter uma ideia, já colocou ar-condicionado dentro da sala de aula. É, eu tenho visto algumas referências. Isso foi por quê? Porque foi se criado um programa chamado PEDAF, que é o Programa de Decentralização e Administração Financeira. O que é o PEDAF? O PEDAF é o nosso quadra, só que para a escola. Onde a escola recebe, ela tem uma associação de pais e mestres, que é uma OSC, essa OSC, essa Organização da Sociedade Civil, recebe um recurso e ela aplica dentro da escola. Então, a ideia do nosso quadra veio do PEDAF, só que tirando da escola e agora para a comunidade. Perfeito. Onde você estabelece um limite de repasse orçamentário, inicialmente vai ser de 200 mil, até por ser um projeto inicial. Vamos treinar, né, gente? E outra coisa também, nós assumimos a responsabilidade, não é só fazer a lei e falar, ó, tá lá o dinheiro e não. Nós assumimos a responsabilidade de qualificar os prefeitos comunitários. Perfeito. A Câmara Legislativa já fez um primeiro curso de formação dos prefeitos comunitários. Nós agora, na segunda quinzena, nós estamos na segunda quinzena de novembro, até o final do mês de novembro, nós vamos lançar a segunda turma para a qualificação dos prefeitos comunitários, com certificado, entregando tudo certinho. E essa qualificação já vai ser contínua. Sim. E o que eu fiz aqui, Mônica? Eu quero tanto que esse negócio dê certo. O que eu fiz? Nós contratamos aqui um consultor especializado no marco regulatório das OSCs para justamente auxiliar cada prefeito comunitário a fazer o seu plano de trabalho, como, por exemplo, o Geraldo fez. O Eustac, perdão, o Eustac fez. Geraldo Eustac. Então, os dois. O que aconteceu? Ele fez o plano, nós colocamos aqui um ponto focal no nosso cabinete, que é uma assessora, recebeu o plano dele, passou por esse consultor, ele fez lá alguns apontamentos, né? Enfim... A adequação, né? Exatamente. Por quê? Porque quando virar o ano, qual é a nossa meta? Todas as prefeituras comunitárias que foram qualificadas, que é uma exigência que nós estamos colocando no decreto, ter passado pelo curso de qualificação das OSCs, que é importante, você vai mexer com o dinheiro público, você tem que ter qualificado. Ter todas as certidões, todos os certificados. Então, fora o que está na lei, na legislação, a única exigência fora disso é ter o certificado de qualificação. Pode ser da Câmara ou de qualquer outro curso, mas enfim, de qualificação do marco regulatório das OSCs. E aí o seguinte, a ideia é, virou janeiro, o órgão já está definido, o recurso, o governador sancionou o orçamento do DF, pronto, já pode se começar. E aí nós vamos diminuir com essa ação o que a gente chama de... Erros no projeto, né? Sim. Quem trabalha com projetos sabe que muitas vezes manda para o órgão, o órgão olha e fala, não, tem que mudar uma vírgula. Então nós colocamos aqui o que a gente chama do filtro inicial para que esse vai e volta diminua e eles consigam receber o recurso quanto antes. Você criatários. Eu queria perguntar para a Graça que tem um guarda-chuva de gente ligada a ela, né? Tem que ter muita habilidade com pessoas. O que a sua comunidade tem achado e o que como gestora, né, de público você... da coisa pública você acha dessa lei? Eu sou a Graça, presidente da Associação dos Moradores, da Asa Norte, né? Os prefeitos estão muito felizes por essa iniciativa do deputado, né? Tanto que muitos já fizeram curso como o Geraldo D'Estaque, né? Então eles estão aguardando para isso seja concretizado. eles estão se inscrevendo, outros ainda não apresentaram o projeto, mas vão apresentar, né, deputado? Porque a nossa dúvida era quanto esse problema de pegar essa verba para fazer a limpeza das quadras, o que o SLU não faz, a gente poder fazer a Nova Cap. Tipo você competir com a SLU, né? A SLU, Nova Cap. Nova Cap. Essa semana, ontem, caiu a árvore lá na 104. Se você ia ter a responsabilidade da Nova Cap, não é, né? Não, na realidade, não é assumir a responsabilidade, é complementar, né? Complementar. A responsabilidade é da Nova Cap. Nós vamos pedir para a ouvidoria, mas se nós tivermos essa verba, nós podemos fazer esses paliativos. Exatamente. Olha aí. Exatamente, é isso. Então esse dinheiro, essa verba que vem para as prefeituras vai ajudar muito. Isso ajuda muito no dia a dia, né? Vai ajudar muito as quadras. Porque a contribuição dos moradores é pequena, né, Geral? É, é... E assim, vamos ser francos, né? O morador, ele tem razão do seguinte, ele vai olhar e vai falar assim, poxa, mas eu já pago IPTU, eu já pago, eu tenho uma carga tributária altíssima. O que o Estado me devolve? É verdade. Nada. Assim, os equipamentos públicos deteriorados e tal. Então, esse projeto também é uma forma do Estado devolver para a sociedade um pouco daquilo que o próprio cidadão contribui com os seus impostos. É, é um suspiro de crescimento. Tem prefeito que está achando que tem muita burocracia, né? Tipo o quê? Não vai ser. Tipo o quê? Documentação demais? Documentação demais, é. Eu não sei, eu não quero ser advogada do diabo, mas eu acho que se você não tem, o Eustáquio já tem um projeto, se você não se resguarda de documentação que lhe capacite para representar, você corre riscos que deixam flancos de insegurança. É assim, isso é mais do ponto de vista geral, né? Por exemplo, você não pode, o Estado não pode firmar uma parceria com uma entidade que não tem uma certidão do INSS. Que não seja qualificada, exatamente. Até porque isso é, você diz, contra o direito do trabalhador, ou que tem uma certidão negativa da receita. E muitas entidades têm esse probleminha, porque mesmo por serem isentos, as entidades esquecem de fazer a declaração de isento. Não, não é nem o recolhimento, é a declaração de isento. É a declaração de isento. Então acontece muito isso. Então é assim, é o pacote, né? Eu acho que está bem feito. Sem eu fazer uma pergunta... E eu tinha falado com relação ao que você falou do pedáforo das escolas públicas. Meu marido é diretor de escola lá no Recandasena. Sim. E a escola dele é referência em qualidade, ar-condicionado. Tudo que você falou não parece nem ser escola pública. É verdade. Bem organizada e a gestão bem feita por esse recurso. A pergunta que eu quero voltar, fazer o seguinte. Nós estamos falando que o senhor colocou um grupo, uma equipe, para dar um suporte para os projetos, para os planos de serviço. Mas nós sabemos e conhecemos muitos prefeitos que não têm a documentação mínima da prefeitura dele, que ele o representa. E aí, também o senhor vai dar uma assessoria para esta... Já temos. Já tem aqui um advogado que é contratado também pelo nosso gabinete. Aí, a única coisa é que esse, vamos dizer assim, esse prefeito que não tem a documentação, a lei federal, ela estabelece um limite de tempo da entidade estar funcionando. São dois anos. Dois anos. No mínimo, dois anos. Então, assim, as prefeituras que não estão formalizadas, nós temos também no nosso gabinete um advogado que pode ajudar a formalizar. Mas ela vai esperar dois anos para ter acesso. Mas ela precisa esperar dois anos para ter acesso aos recursos. É, justamente. Que é o que exige a lei federal, estabelece dois anos. Enfim, nesse caso, nós não podemos transpor, né? Mas é importante a formalização, e aí eu digo, Mônica, é importante você formalizar a sua associação, a sua entidade. Por quê? Oportunidades como essa aparecem. Claro. E aí, muitas vezes, você fica sempre, mais uma vez, continua 100% dependente da burocracia, que é você mandar para a ouvidoria e ficar ligando para ver se dá certo, ou ver se conhece um amigo deputado para ver se ele liga lá para pedir para fazer, né? Às vezes, uma coisa desse tamanzinho. E fica a comunidade. Ah, mas vocês não fazem nada, só tem meio imposto. E com isso, o que é que é importante? A Prefeitura Comunitária é empoderada, porque, como o Geraldo falou, ele tem um conselho, ele apresentou o plano dele no conselho, foi aprovado, o plano vai ser executado, depois ele vai prestar contas daquilo, e pronto. Já está respaldado. Já está respaldado com a própria sociedade. E vou te falar qual foi o esforço que o Estado fez em analisar o plano e repassar o recurso. Perfeito. Eu acho que está... Eu, bom, só estou... Só estou... Você quer falar mais alguma coisa? Um ponto importante que o pessoal que já falou, mas é importante ressaltar. Nós fizemos um levantamento na nossa quadra, na nossa quadra, como ela está na Ponta Norte, nós temos 3.700 moradores. É, ali é bem no foco mesmo. E o que a quadra arrecada por ano de IPTU, só fizemos de IPTU, tá? Em torno de 1.800.000 a 2.000.000 de reais por ano. Se a gente observar os 200.000, é a devolução de 10% do que a quadra paga para lá ser revertido para a própria quadra. Muito boa, é. Para que aquela comunidade, aquele lixo populacional, usufrua, tem menos um em parte do que ele pagou. Já desembolsou. Então, é devolver para a sociedade, obviamente que, considerando todas as peculiaridades do projeto, devolver para a sociedade aquilo que é da sociedade, que a sociedade tome conta dos seus espaços e que o dinheiro que nós já pagamos volte para que a gente organize dentro do nosso estado. Para a sonte dele. Eu acho perfeito esse seu final. Acho que é isso aí. E parabéns por essa sensibilidade, que é também o direito nosso, né? Da ponta. E suas palavras aí. Eu quero dar os parabéns que vocês usem da melhor maneira possível essa verba. Prepara os banquinhos dos 60 a mais, graça. Arruma os bancos dos 60 a mais. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Com a arvorezinha para a gente ir lá. E suas palavras finais, já ir parabenizando, achando bem legal esse projeto. Moria, primeiro te agradecer, né? Por estar divulgando essa lei que serve para empoderar a sociedade civil organizada. Eu digo o seguinte, os prefeitos comunitários, é vocação, porque você não se coloca para ser prefeito. Eles não recebem salário, eles só recebem importunação, reclamações. E o que é interessante, se a coisa não resolve, a culpa é deles. E se resolve, muitas vezes fala, né? Dificilmente recebem um parabéns ou um obrigado. E isso serve justamente para fomentar, para que a sociedade se organize cada vez mais. E que eles, certo? Por exemplo, no plano piloto, nós temos 176 quadras. De prefeituras ativas, nós só temos 36. Por que isso? Porque é desmotivante. Só permanece quem é apaixonado mesmo, quem quer servir a sociedade, de fato. Então, com isso, serve justamente para a gente começar a reativar essas prefeituras comunitárias, não só no plano, mas no Distrito Federal inteiro. Que venham mais. E ainda mais que a sociedade começa a ter os olhos para a sua quadra. Cada pessoa, que a gente possa ter os olhos para a sua quadra. Por exemplo, se eu não deixar que o lixo seja acumulado na minha porta, eu não estou só resolvendo o meu problema. Eu estou resolvendo o problema ali da comunidade. De um grupo. Sensacional. Então, isso serve para trazer essa sensibilidade também para a sociedade. E eu digo o seguinte, quando você empodera, as pessoas empoderadas, elas cuidam mais. É mais ou menos o senso de pertencimento. Quando eu faço alguma coisa na minha casa, ou quando eu tenho a minha casa, eu cuido da minha casa, assim como... E quando eu sou empoderado a cuidar da minha quadra, eu também acabo cuidando dela de uma forma que não vai ter depredação, que não vai ter nenhum tipo de... Ou se tiver, eu vou lá e mesmo arrumo. Eu venho de uma cidade, Mônica, onde eu não nasci em Brasília, nasci em Maringá do Paraná. E eu venho de uma cidade que era... Vamos dizer assim, era a nossa cultura nós lavarmos as calçadas da frente da nossa casa. Não só lavar, mas a gente cuidava da calçada. Eu lembro da minha avó, do meu avô, a gente não usava água... Como é que fala? Água de torneira mesmo. Sim. A gente usava... Menos baldes. É, a gente pegava água que muitas vezes saía da... É, da máquina de lavar e tal. Ia lavar a calçada. Mas não só lavar. De vez em quando crescia aqueles... Faldada. É, tirava aquelas graminhas, né? Arrumava direitinho e deixava a calçada bonitinha. Bem, era a nossa parte. Cuidar da frente da nossa casa. Que a gente usava pouco, claro, porque todo mundo, né? As pessoas é que passam ali. Mas era importante. Isso dava um senso... Pra gente um senso de empoderamento, um senso de participação na melhoria da qualidade de vida das pessoas. De coletividade. Exatamente. Então, a nossa quadra é isso. Ele vem pra quebrar um paradigma. E eu lhe digo, muitas pessoas não acreditavam que isso era possível. Eu rodei em diversas quadras. Quando eu falava desse projeto pros prefeitos, ele, rapaz, mas isso vai existir mesmo? Isso vai acontecer mesmo. Mas por que que nunca ninguém teve essa ideia, né? Parece... é simples. Muito. Não é uma coisa rebuscada. E, enfim... O que eu espero é que aí a sociedade civil empoderada possa usar esse recurso de uma forma de otimizar esses recursos e mostrar para todos que é possível fazer muito com pouco. que é o que eles já fazem. Que é. Show. E você que tá doidinho pra também entrar nesse projeto, também participar e se empoderar e fazer a coletividade, entre em contato com o gabinete do deputado Delmasso. Tá todo mundo aqui prontinho, pelo que eu vi, pra te responder. Muito legal. Parabéns. E vamos fazer pelos nossos. Valeu.